Salve, salve meu aluno, o professor Eitor Terreira, seu professor de atualidades aqui do Alta Concursos. Iniciando com você mais uma pílula de atualidades para explicar para você quais as consequências do conflito entre o Hamas e Israel. É isso mesmo, a pergunta que não quer calar, quais são as consequências deste ataque para a comunidade global. Vamos lá, primeiramente, uma consequência clássica deste ataque refere-se ao preço do petróleo. O preço do petróleo, por ser uma região muito importante na extração, vai trazer algumas mudanças muito sérias. Elevação no preço, que gera um efeito cascata em diversos países. Em todo o mundo. Mais um cenário. O impacto deste conflito no Oriente Médio, dentro dessa economia global, refere-se ao preço das energias. Afinal de contas, o commodity de petróleo está muito ligado a este processo energético. Mas, professor, somente isso? Não, não, não. Não é somente isso, não. Eu tenho um outro fator muito relevante. Os lados que irão apoiar Israel e o Hamas. Os Estados Unidos, a União Europeia, já manifestou aquele apoio pró-Israel. Agora nós temos que entender quais países vão se manifestar, vão apoiar maciçamente o Hamas. Professor, tem algum país que nós já sabemos que está ali apoiando o Hamas? Eu tenho o Irã, que é um dos principais apoiadores. O próprio Qatar também. Ah, mas mesmo com um ataque terrorista? Sim. E algumas células radicais, como o Hamas, o resgolar, também está apoiando. O que pode gerar uma guerra de precedentes preocupantes. Ah, ok, professor, tem mais alguma coisa? Tem. O número de mortes. Em pouquíssimo tempo, nós já temos um número passando a casa dos milhares de mortos. Aí, eu tenho mortes em Israel, eu tenho mortes na Palestina. Porque se há um ataque, há uma resposta. E quem morre não são apenas os agressores, mas também muitos civis. E se eu estou falando de ataque e de mortes, há um outro problema para a geopolítica global. O número de pessoas obrigadas a se deslocarem. Recentemente, a Akimur revelou que 110 milhões de pessoas são obrigadas a se deslocarem. Ou seja, estão em condições de refugiadas. Agora, com este conflito entre o Hamas e Israel, acredita-se que o número de refugiados saindo, tanto dessa região da Palestina, corpo de Israel, vai crescer de forma maciça. Professor, e isso traz mudanças sociais em toda a sociedade? Claro. Porque se eu tenho pessoas saindo de um lugar, elas precisam estar entrando em outro. Nossa, professor, o que mais? O alto índice de violência. O conflito nessa escala vai gerar muitas, mas muitas, mortes. Então, essa tendência de violência é muito, muito preocupante. E aí, dentro dessa seara, a gente começa a perceber que esse conflito, que esta guerra, que já foi declarada por Benjamin Netanyahu por parte de Israel, vai trazer uma mudança geopolítica. Vai fazer com que Israel inicie uma ofensiva maciça sobre o Hamas. O Hamas também vai atacar Israel. E aí, a gente sabe muito bem o que vai acabar acontecendo. Morte, destruição, violência, refugiados e danos para a economia global. Tranquilo? Dentro dessa premissa. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, para que eu possa respondê-lo em um outro vídeo. E se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação. E se você quer aprender atualidades, vem estudar comigo aqui no Alphapol. Eu vejo você em um próximo encontro. Valeu, guerreiro! Tchau, tchau. Tchau, tchau.